Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um pouquinho da minha esplantinha. Olha pessoal, que dia lindo que está hoje. Olha que dia lindo, de sol. Aí pessoal, eu vim mostrar para vocês hoje a minha jiboia. Uma jiboia prateada que eu acabei de adquirir. Ah, eu amo o jiboia, mas eu não pude deixar pessoal de mostrar para vocês aqui o meu Lire da Paz. Olha, ele está florindo. Olha pessoal, que coisa linda que ele está. Olha, está muito lindo, né? E eu coloquei pessoal, essas minhas plantinhas aqui em cima do fogão de lenha, para poder mostrar para vocês. Olha a minha jiboia prateada. Que coisa linda. Muito bonita, né? Olha a folha dela. A vertinha. Muito linda, né? Aí eu tenho essa prateada. Eu acabei de adquirir essa agora, mas eu tenho essa aqui também, ó. Essa aqui é a jiboia verde, pessoal. Olha só como é que ela está linda. Olha como é que ela está linda, pessoal. Muito bonita, né? Essa jiboia também tem ela há pouco tempo. Só que ela é muito de fácil cultivo. Muito, muito fácil cultivar ela. E ela, pessoal, eu sempre molho ela com água de arroz. Aí eu adquiri ela, mas ela não veio com esse doutor, não. Aí eu coloquei esse doutor aí para poder ver se ela subia. Para ela subir, ó. Caiu mostrando para vocês essa jiboia, né? É porque ela é linda também, pessoal. Eu amo jiboia. Não tem como não mostrar para vocês. Agora essa daqui, pessoal, ela é uma jiboia. A folha dela é diferente da outra. Ela é uma jiboia. A folha dela, olha que folha linda. Toda pintadinha. A folha dela. E ela também é uma jiboia de fácil cultivo, pessoal. É muito fácil cultivar ela. Eu pesquisei na internet e vi que é fácil. É como a outra. Muito linda, né? Aí eu vi aqui, ó. O substrato dela, mas o substrato não foi o que eu coloquei, não. Já veio nela, ó. Ó o substrato. Ó. É um substrato que não encharca. O substrato dela. Eu não troquei, não. Ela estava com o mesmo substrato que eu adquiri ela. E a única coisa que eu faço nela, molhar, eu não encharco muito, não. Eu borrifo. Dá uma borrifadinha assim, ó. Borrifo ela todinha. Borrifo ela. Mas também não encharco, não. Também faço só. Por enquanto, só faço isso nela. Estou fazendo assim, só molho. E, pessoal, aqui dentro desse borrifador, eu coloquei água da chuva. Choveu, aí eu... Eu botei a água ali pra poder cair no balde. E coei e coloquei aqui dentro desse borrifador. Que aí eu gosto de tá molhando minhas plantinhas com a água da chuva. E ela já veio, pessoal, com esse doutor aqui, ó. Não foi que eu coloquei, não. Esse aqui já veio com esse doutor. Ela já veio assim. E eu vou virar pra vocês verem, ó. Olha. Olha. Aí eu vou esperar ela crescer. Que eu vou... Fazer mais uma muda dela. Porque é sempre bom, pessoal. Quando a gente adquire, assim, uma planta, pra não ter o risco de perder ela. Eu sempre gosto de tirar uma mudinha. Fazer uma muda dela. Pra gente não correr o risco. Se acontecer alguma coisa, da gente não... Não ficar sem a planta. Aí eu vou esperar mais um pouco. Ela crescer um pouco. Que eu vou tá tirando uma mudinha dela. Pra poder tá fazendo uma outra muda. Dela. Dessa daqui, ó. Eu tenho. Mas muda dela. Eu fiz. Mas muda... Olha, eu já fiz. Assim quando eu comprei, adquiri ela. Eu já tirei muda dela. A muda. Dei. Dei muda dela. Fiz pra mim. E ela tá linda, ó. Tá linda.